O Lula cada vez mais se apresenta como um ator, o ator da mentira, o ator que engana, o ator que usa até a sua falecida esposa para justificar a sua má conduta e a sua incapacidade de defender o indefensável. Lamentável o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostra que cada vez mais ele se apresenta como o maior mentiroso que este país já viu. Legenda por Sônia Ruberti